Olá Paulo, muito boa tarde pra você, pra todos que acompanham o nosso querido Balanço Geral. Estamos aqui diretamente na Feira Livre, até tomando de conta de uma banca, hoje eu tô, meu amigo. Tem todos esses produtos aqui pra você, mas hoje a gente tá aqui não pra falar de feira, não pra falar da movimentação, não pra falar disso. A gente tá há três dias das eleições para presidente do Brasil. A gente quer saber do povão aqui da Feira Livre, o que é que eles acham e o que é que eles querem que o nosso próximo presidente faça pelo nosso país. A gente vai fazer uma enquete rapidinho, você vai conferir a opinião de todo mundo aqui dentro do Balanço Geral. Sai daí não, bem legal, no meio da Feira Livre, falando com o povão. Ajudar a nação carente. O que a gente tá precisando, senhor? De muita coisa. Emprego. Emprego. Investimento. Investimento na família. Papai, eu quero que ele faça muita coisa aqui em prédio, né? O povo tá carente disso. Pois é, aí a gente só quer que ele trabalhe, né? Trabalhar mesmo e para dar uma melhora aí na pobreza. Nós temos que mudar esse país para que nós possamos viver melhor, que as famílias possam viver melhor, que o povo do Brasil, do Maranhão e de todo o país esteja em condições de viver de vida digna e honrada. Tá muito difícil, as coisas estão muito difíceis. Aí, com essas coisas tão difíceis, se não tiver uma mudança, para ver se melhora a situação do país, dos brasileiros, aí não tem jeito. Rapaz, o que eu queria era só que ele gerasse emprego e botasse o almoço na mesa do pobre também, do mesmo que o outro botou. Ainda dá para acreditar nos políticos, senhor? Dá, mas não. A gente vota por quê mesmo hoje em dia, rapaz? É, porque é uma obrigação da gente mesmo, né? Né? Mas enquanto isso, continua aqui na Labuta, né? É o jeito, é. Não tem outra coisa, né? Então, na sua opinião, o novo presidente tinha que cuidar mais dos brasileiros, né? E trazer emprego. É, trazer emprego para a humanidade, né? É o que nós precisamos, é isso. É, trazer emprego para a humanidade, né?